A Praça Maria Rezende de Oliveira e a Academia da Saúde Diego Santos Galdino no loteamento Morada do Sol aqui em Piuí foram inaugurados. O repórter João Vitor Emanuel esteve por lá e te conta agora como foi. Diversas pessoas estiveram presentes na inauguração da Academia da Saúde Diego Santos Galdino e da Praça Maria Rezende de Oliveira no bairro Morada do Sol em Piuí. A Academia da Saúde é um programa do governo federal que visa promover a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. De acordo com a secretária de saúde, Rosângela Guerra, o espaço contará com uma equipe de profissionais capacitados e será um ponto de encontro para quem busca cuidar da saúde. Nessa equipe multiprofissional que vai atuar aqui, nós temos psicólogo que também trabalha com musicoterapia, nós temos educador físico, práticas de alimentação saudáveis que é o nutricionista e também fisioterapeutas. E é isso, nós temos aí um hall de atividades que depois vai ser passada a nossa coordenadora, a Marisa. Ela vai estar passando para nós o cronograma de dias e horários para que a população possa estar aí fazendo as atividades físicas, um hábito saudável, né? Promovendo saúde. É um espaço muito importante para a população, tendo em vista que a Academia de Saúde, né? É um projeto do governo federal que foi implementado no SUS para trabalhar a promoção e a prevenção em saúde. Quando a gente fala de promoção, a gente pensa em quê? Em melhorar a qualidade de vida, né? Dos usuários, da população. Em prevenção, aqueles idosos que já têm nenhuma patologia, seja ela ortopédica ou reumática. Então, as atividades físicas proporcionadas aqui na Academia de Saúde vão ajudar essa população a melhorar também a sua qualidade de vida. O prefeito Paulo César Vaz expressou sua alegria em inaugurar as obras no bairro. É uma data comemorativa, dia 12 de março de 2024. Nós podemos estar juntos reunidos aqui no bairro Morada do Sol, inaugurando a Academia de Saúde Diego Santos Galdino, né? Que é homenageado. A família está nos emprestando o nome dessa pessoa para colocar aqui nessa Academia de Saúde. Filho de um grande amigo meu, que é o senhor João das Calhas. E a praça ao entorno aqui, uma praça bem grande, foi muito bonita, muito bem iluminada, jardinagem muito bonita, com brinquedos aqui para as crianças se divertirem, que é a Praça Maria Rezende, que é mãe, né, do nosso presidente da Câmara, o Hildo Hélio de Oliveira, uma família muito tradicional aqui de Piuí. As homenagens são muito boas nessas duas pessoas, mas o mais importante de tudo isso é contemplar esse bairro, essa localidade, com essas duas grandes obras. Aqui são duas obras, né, dividido, duas licitações. Uma da Academia de Saúde, que é um recurso que nós pleiteamos junto ao Governo do Estado e também ao Governo Federal, em torno de 150 mil reais, e a praça que foi realizada com o recurso próprio, em torno de 200 e poucos mil reais que nós investimos aqui para a nossa população. Conforme eu sempre fiz as minhas entrevistas, a obra já está entregue, né, pelas pessoas que realizaram a obra. A obra é fiscalizada, logicamente, pelo engenheiro responsável da obra da Prefeitura, toda já paga, né, o recurso da Prefeitura e o recurso do Estado com o convênio que nós tivemos, e agora, logicamente, atenderá a nossa população. Como ouvido por lembranças e honrado pela homenagem, o pai de Diego compartilha seu profundo apreço com esta significativa inauguração. Olha, para nós foi uma satisfação muito grande, uma alegria imensa. Como se diz, a dor não acabou, sabe, a dor ainda não passou, mas uma homenagem dessa, tão linda, tão maravilhosa que nós recebemos hoje. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre quem era Diego Santos Galdino. Diego Santos Galdino, ele era um filho, como se dizia, um pai todo que queria ter, sabe, ele era um menino alegre, gostava muito de futebol, ele, como se dizia, ele era engraçado demais, ele era um filho que só dava alegria para nós, sabe, ele veio para ficar só aqueles dias com nós, só dá alegria para nós, mas Deus o levou, Deus o levou, porque Deus sabe o que faz, sabe, e a gente está aí na luta do dia a dia, a dor não passa, não passou, mas como se diz, vamos continuar a vida, né, que a vida continua, né, com essa homenagem agora a gente ainda fica mais feliz, tá, passar aqui no bairro novo, Morada do Sol, saber que o nome dele está ali numa placa, é muito gratificante. Cercada por uma área verde, a Praça Maria Rezende de Oliveira oferece lazer e bem-estar aos moradores. Os filhos de Dona Maria Rezende, Dona Amália Tomé e o vereador Will de Welles de Oliveira compartilharam a emoção de ver o nome da mãe batizando a nova praça. Eu estou tão emocionada que faltam até palavras, além da praça ser lindíssima, foi feita com amor, eu tenho certeza, e eu fico muito feliz de estar no nome de minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que criou cinco filhos com dificuldade, mas com muito amor. Este é um momento para nós de muito orgulho, porque é uma homenagem a uma praça, é uma homenagem a uma pessoa que é a minha mãe, que dá o nome a essa praça tão bonita que ficou aqui. E nós estamos aqui reunidos com toda a minha família, meus irmãos, a Amália, o Danilo, o Edinamar, a Magali, e todos aqui só temos a agradecer. Dona Yves e Dona Guiomar relatam que tiveram suas vidas transformadas após começarem a praticar atividades físicas. Nossa, é coisa muito boa. Melhorei 90%. Nossa, bom. E eu procuro mesmo fazer. E vou participar daqui também agora. Mais um lugar bom demais. Eu calço sapato sem sentar em algum lugar, calço a meia em pé, agacho, pego as coisas no chão. Então, para mim, teve um ótimo. Há muito tempo eu não fazia o que eu faço hoje.